O encontro entre um pianista, colecionador, compositor brasileiro e um sucesso do carnaval podem nos contar muito sobre a música urbana brasileira. Vamos ver? Sr. Darcy de Azevedo Lopes era pianista, colecionador de partituras e um apaixonado pela música. Eduardo Souto, um compositor paulista nascido em 1882, radicado no Rio de Janeiro e com a intensa produção e atuação no início do século XX. Tatu Subiu no Pau, uma canção de autoria de Eduardo Souto, partitura encontrada no acervo de Sr. Darcy, foi sucesso no carnaval de 1923. Mas de fato, o que esse encontro nos conta sobre a música da década de 1920? Primeiro vamos conhecer de perto nossos personagens. Começamos então pelo Príncipe do Teclado, Sr. Darcy de Azevedo Lopes. Costumeiramente anunciado como Príncipe do Teclado em suas apresentações ao vivo na Rádio Mineira, Sr. Darcy começou ainda muito jovem a estudar piano com a professora Amélia Perdigão. Em determinado momento preferiu os esportes, mas não abandonou sua paixão pela música. Nunca parou de tocar. Recebeu e colecionou partituras impressas do final do século XIX e início do século XX. Nasceu em 8 de agosto de 1910, na cidade de Queluz de Minas, hoje conhecida como Conselheiro Lafayette. Devido à profissão de seu pai, que era telegrafista, a família transferiu-se para Belo Horizonte em 1926. Seu gosto musical era variado e durante um bom tempo colecionou partituras de diversos compositores brasileiros e estrangeiros. Seu preferido era Ernesto Nazaré. Que tal ouvirmos o Sr. Darcy falando de sua paixão pela música e seu acervo? Ao longo dos anos, o pianista, que se diz pioneiro, começou a comprar partituras. A maioria encartada em revista com capas Arnavó, que revelavam o estilo de uma época. Porque antigamente pediu para tocar uma música e eu não sabia de cor. Então, até que eu achasse, o tempo passava. Então, eu colecionei. Mas eu sempre entendi de cada pasta dessa. De Ernesto Nazaré, seu Darcy tem mais de 300 partituras. E olha que sua coleção, datada entre as décadas de 20 e 50, não acaba aqui. Eduardo Soto, eu tenho algumas de Chiquinha Gozada. E daqueles compositores antigos, de músicas mais modernas, né? Ana Martín de Balbo, Francisco Alves e tantos outros. Dos tempos áureos da música americana, ele também possui exemplares notáveis, como a partitura de Cantando na Chuva. Eu deixei de comprar músicas. Porque atualmente, as músicas não são, as composições. Não são, não partem de dentro para fora. As são fabricadas, com raras exceções. A eletrificação dos instrumentos, Tirou todo o valor do instrumento. Aquela beleza natural que o instrumento tem. E aí, eu desgostei. Me dediquei a tocar só música velha, música do Nazaré. Dentre as suas mais de 800 partituras, grande parte é dedicada a Ernesto Nazaré, como nos conta o próprio Sr. Darcy. Perceptível também é a presença expressiva de partituras de autoria de Eduardo Soto. E, por isso, ele é nosso escolhido para continuarmos a entremear essas histórias. Então, hora de conhecer o mais popular, o mais elegante e o mais procurado dos autores brasileiros, Eduardo Soto. Nascido em São Vicente, em 14 de abril de 1882, Eduardo Soto transferiu-se ainda criança para o Rio de Janeiro, onde iniciou seus estudos musicais. Aos 14 anos de idade, compôs sua primeira valsa, intitulada Amorosa. Apesar de descendente nobre, Eduardo Soto acabaria transformando-se em figura representativa de nossa música popular urbana. Conhecido também como Maestrino Soto, foi diretor artístico da Casa Edson, Parlofon e Odeon. Em 1920, abriu sua própria casa de venda de instrumentos musicais e partituras, a Casa Carlos Gomes. Ali, em suas constantes apresentações ao piano, Eduardo Soto buscava a divulgação de seu trabalho e de suas novas composições. Vamos ouvir agora Lamartine Barbo contando um pouco mais sobre a história deste compositor. Meus amigos, quero mais uma vez fazer a justiça na casa de bons amigos, na casa do Osvaldo, da Neuza, Pinho. Quero mais uma vez, portanto, fazer a justiça ao meu velho amigo, ao meu maior estimulante na música popular. Músico que teve em seu tempo o domínio que todos os pianos do Brasil e que teve em suas mãos, por longos tempos, o bastão da nossa música simples e espontânea, Eduardo Soto. Nascido e muito bem educado no interior de São Paulo, com um pouco do caboclo simples na alma e com vasta cultura dentro do cérebro, após longos estudos de engenharia, Eduardo Soto viu-se um dia perfeitamente em compasso no cartaz musical das nossas cidades. Não havia professora de piano que não executasse e não dançasse ao mesmo tempo as músicas estonteantes do maestro Soto. Foi tanto sucesso junto que o velho compositor começou sua vida artística por onde os maiores acabam, isto é, logo de início abriu uma casa de músicas na rua Gonçalves Dias. Foi forçado a abrir esse estabelecimento porque em casa já não havia mais espaço para guardar tanta música bonita e inspirada. Deste vasto repertório, como já dito, destacaremos o samba carnavalesco Tatu subiu no pau. Antes, porém, faremos um retorno às possíveis origens do samba que podem nos ajudar a pensar e analisar a forma de composição dispendida por Eduardo Soto em sua peça de 1923. Segundo Sandrone, existiram duas formas de composição, o samba de estilo antigo e o samba de estilo novo. Os sambas de estilo antigo ligados às tradições da casa de Tia Ciata e dos compositores Donga, João da Baiana, Senhor e Pixinguinha. Já os sambas de estilo novo, ligados ao bairro Carioca, Estácio de Sá, podem ser exemplificados pelas composições de Ismael Silva, Newton Bastos, Bide Marçal e Branculho. De certo modo, Tatu subiu no pau, vai agregar em sua estrutura elementos do estilo antigo de samba, como a predileção por versos populares e folclóricos e a repetição de versos e estrofes. Analisando comparativamente a partitura e a gravação de 1923, pode-se traçar alguns indícios para elucidar a possível receptividade da obra. Ao descrevermos a estrutura da peça, observamos três seções. Cada uma das seções é unificada por um conjunto de características rítmicas, harmônicas e melódicas próprias. Em certa medida, o uso de síncope ou não aparece como elemento de variação e alternância de caráter. Destacamos entre as características principais o uso de versos populares, cantado por solista e respondido em coro, a estrutura musical definida em três seções, um samba ao estilo antigo e a circulação do impresso musical e gravação de 1923 como fatores predominantes e estratégicos para a criação de um samba carnavalesco em sintonia com a produção da década de 1920. Segundo Severiano e Melo, ao compor o samba à moda paulista, Tatu Subiuro Pau, Eduardo Souto mostrava a intenção de diversificar o repertório com uma peça bem ao estilo vitorioso de Marcelo Tupinambá. Evidenciamos também, como relevante, a criação do bloco carnavalesco de mesmo nome que nos leva a afirmar uma circulação popular e quem nos ajuda a contar sobre o bloco é Lamartine Balvo. A loja do Souto era um verdadeiro acontecimento popular. Ele imprimia as letras das músicas carnavalescas no livrinho onde nós, o povo, ensaiavamos as canvões. Eu era povo naquele tempo. Eu não era bem povo. Eu era povinho, magrinho. E o Souto gostava muito de mim. Achava muito afinadinho. Uma tarde, no melhor do ensaio, um do povo cantava quase dentro do meu ouvido com uma voz que caiu em 42. Tatu subiu no pau. É mentira de me ser. Muito tempo depois é que eu vinha saber que esse povo de voz grossa era o almirante. Nesse mesmo ano, Souto inventou um bloco carnavalesco que abiscoitava todos os prêmios nas batalhas de Concebe. Era tão uma vergonha. Chegava o bloco, levava tudo, levava o prêmio dos outros blocos, desde o primeiro até o décimo lugar. O grupo foi batizado assim, Bloco Carnavalesco Tatu subiu no pau. E o bloco tinha na frente um reclamista, um camelô famoso da época, o Polar, né, que pedia todos os outros 10 mil reais para comprar calça para sair no bloco. E a calça ficava cara, que era uma coisa... Ele comprou termos e termos à custa do bloco Tatu subiu no pau. E todos nós cantávamos assim, o som do bloco surgia. Tatu subiu no pau, é mentira de mexer. Tatu subiu no pau, é mentira de mexer. Lagarto, lagartixa, isso sim é que pode ser. Lagarto, lagartixa, isso sim é que pode ser. Eu, por ser muito esguio naquele tempo, ilépido, obtive de saída um lugar de destaque no harmonioso conjunto de Eduardo Soto. Fui nomeado primeira bailarina do bloco. No bloco só havia gente séria e ilustre, homens casados e recorrer com a mão, médicos tocando o tamborim no chato de música. A partir das evidências e indícios demonstrados, foi possível remontar parte da receptividade da peça no meio social e cultural da década de 1920. Assim, Eduardo Soto e sua composição podem revelar parte das influências e transformações da música urbana brasileira, sendo este provavelmente um compositor atento às mudanças estéticas e musicais vigentes em seu período de maior produção. Obrigado.